Olá, aqui quem fala é o Xamã Bueno. Esse quadro tem o único intuito de divertir o público. Qualquer tipo de comentário ofensivo contra outros torcedores não será tolerado. A conta será bloqueada e o comentário excluído. Respeite o próximo, o futebol agradece. Fiquem com o jogo. Atenção, aqui quem fala é o Xamã e hoje venho informar a vocês que o microfone que eu estou usando na gravação está com uma qualidade horrível. Mas a minha vontade de gravar é maior do que qualquer deficiência técnica. Me desculpe. Olá, você ligado aqui no canal Xamã. Aqui é o Xamã Bueno e vamos para mais uma transmissão de um jogo aqui no canal Xamã. Bom, hoje o primeiro grande clássico de uma temporada de grandes clássicos o jogo de hoje é Corinthians e Palmeiras. E estou aqui com a presença de Walter Casagrande. Dá um oi para a galera, Walter Casagrande. E aí galera, estamos aí para mais uma transmissão. E também a presença do nosso analista em arbitragem, Francesco Muzzarella. Dá um oi para a galera, Francesco. Olá, tudo bem? Muito bom, estava com saudade de vocês, de fazer transmissão aqui com vocês. E vamos lá para as escavações do jogo. O Corinthians vem com o Cássio no gol. Alexandre, Alexandre, esse é o nome mesmo dele, né? Alessandro na direita. Chicão e Palandré no miolo de zaga. Na esquerda, Fábio Santos. Paulinho e Ralf comandam ali o centro de volantes ali, hein? Romarinho e Renato Augusto. Na frente, Emerson e Pato. O time do Palmeiras vem com o Fernando Prasmo. Ayrton na direita. Henrique e Mariusz Ramos na zaga. Juninho na esquerda. Souza e Márcio Araújo. Wesley, Valdívia, Patrick Vieira e Maicon Leite. Vamos lá para o começo do jogo. Um grande clássico aí, o Derbe Paulistano. E vamos lá. É o grande clássico aí. Corinthians e Palmeiras, quem você acha que vai ganhar o Casagrande? Eu acho que o Corinthians não vai ganhar, mas o Palmeiras também não. E nem vão empatar, viu? É isso aí que eu acho. Muito bom, o Casagrande sempre aí comentando coisa com sentido, né? O grande Casagrande aí, né? Não pode faltar os seus comentários. E vamos lá. Vamos para o começo do jogo. Corinthians e Palmeiras. Bola em jogo. Começa o clássico. Começa Corinthians e Palmeiras aqui na casa do caralho. Vamos lá. Romarinho domina para o Corinthians. Já toca a bola na frente no Alexandre e Pato. Contração, 40 milhões de reais embolsado pelo Corinthians Paulista. Aí está a chuta para a frente, Fernando Pras. Domina o número 87, Wesley. Domina pela direita, Maicon Leite. Serve Wesley. Wesley vem chegando, olha o time do Palmeiras aí. Wesley arrancou, partindo pela direita, cruzou. Paulinho estava lá para fazer a interceptação. Volta Casagrande, o que você achou da situação do Corinthians e da situação do Palmeiras no... Depois do lance. Olha o Souza. Dominou, mandou no Maicon Leite. Maicon Leite tocou no Souza. Tocou para trás para o Valdívia. O primeiro chute para o gol. Chute para fora. É tiro de meta para o Corinthians bater com o Cássio. E aí, Casagrande. O Corinthians ganhou o Mundial, né? E o Palmeiras caiu para a Série B. Mas eu acho que o Palmeiras vai se recuperar aí. E é isso aí. Alexandre Pato. Dominou, mandou na frente. Renato Augusto perdeu. Maurício Ramos chuta para frente. O Palmeiras não deixa de ser um time grande aí, só porque está na Série B aí, né? Dominou o Paulinho. Casagrande pagando pau para o Palmeiras. Onde se viu isso aí, hein? Pelo amor de Deus, hein? Paulinho. Mandou o balão do Renato Augusto. Serviu na direita. Romarinho. Romarinho puxou para o meio. Olha o Romarinho aí, gente. Bateu o Romarinho. Sobrou para o Renato Augusto. Tira a zaga do Palmeiras. Não dominou o Renato Augusto, na verdade. Domina aí o Jorge Valdívia e o chileno. Patrick Vieira. Já manda no Maicon Leite na frente. Serviu o Ralf. Ralf estava lá para dominar, manda no Chicão. Chicão serve o Alessandro pela direita. Alessandro toca na frente. Romarinho tentou dominar, não conseguiu. Já domina o time do Palmeiras com o Patrick Vieira. Esse é o Valdívia. Maicon Leite. Wesley. Manda a bola no Valdívia. Wesley domina. Serve a Ailton na direita. Ailton tentou tocar na frente. Fábio Santos estava lá para fazer a interceptação e sair jogando para o time do Corinthians. Falta a casa grande. Você viu quem vai ser o nosso novo comentarista aqui na Xamã TV? Depois desse lance. Alexandre Pato dominou. Arrancou o Alexandre Pato. Tocou para o meio para o Romarinho. Gol do Corinthians. Romarinho é o número 31. Bota aí o hino do Corinthians aí, produção. Romarinho abre o placar. Um para o Corinthians. Zero para o Palmeiras. Romarinho. Ele tem uma sorte contra o Palmeiras, né? Marca bastante gol. Romarinho, número 31. Abrindo o placar contra o Palmeiras. Domina o Maicon Leite já. Olha a reação do Palmeiras. Maicon Leite arrancou. E invadiu a área. Vai bater para o gol do Paulo André. Fez a interceptação. E sobrou na mão do Cássio. E o Corinthians já está jogando de novo com o Romarinho. Gostaram dos efeitos de som aí, ô Casagrande? Na verdade não. Está muito ruim, viu? Acho que tem que melhorar bastante. Francesco Mussarello. O gol estava legal do Romarinho. O Pato tocou. Sim, tornou tranquilo. Olha o Alessandro. Escanteio para o time do Corinthians. Vai tentar cobrar aí Emerson Sheik. Sheik cruzou. Passou por todo mundo. Olha o toque de cabeça. Vem chegando o time do Corinthians. Tentou chegar o Alexandre Pato. Esse aí é o Chicão. Dominou o Fábio Santos. Fábio Santos tenta partir para cima da marcação. Mas serve Romarinho. Dominou o número 31. Autor do gol aí, Romarinho. Arrancou para cima da marcação. Juninho tomou com facilidade. Saiu jogando para o time do Palmeiras. Esse aí é Patrick Vieira. Valdívia. Serviu na frente. Maicon Leite. Quero ver quem pega na corrida. Maicon Leite. Arrancou pela esquerda. Passou para o Londré. Maicon Leite bate. Pelo amor de Deus. Que coisa horrível. Maicon Leite na cara do Cássio. Peidou na farofa. E chutou para fora. Tiro de meta. Já cobrado por goleiro Cássio. Ô, volta casalhante. O que você achou que o Maicon Leite fez aí, hein? Acho que o Maicon Leite fez bosta, né? Isso aí é verdade. Olha o Juninho arrancando pela esquerda. Fez um cruzamento. Um toque de cabeça sobre o Maicon Leite. Sousa tira. Fábio Santos agora sim tirou. Esse aí é Emerson. Dominou pela esquerda. Serviu o Alexandre Pato. Tenta fazer uma jogada. Renato Augusto, número 43. Serve no lado direito o Romarinho. Romarinho. Domínio mandando o Alexandre Pato. Pato serve o Renato Augusto. Renato Augusto domina para o meio. Renato Augusto. Vem chegando o Renato Augusto. Tem o Romarinho passando. Romarinho bateu. Fernando Pras pegou. O toque sensacional do Renato Augusto para o Romarinho. Seria na cara do gol. Fernando Pras faz a defesa para o time Alviverde. Aí o Wesley. Domina mandando a frente no Souza. Souza domina pela direita. Faz o cruzamento. O toque de cabeça do Maicon Leite. Sobra para o Patrick Vieira. Bateu para o gol. O Cássio pega fácil. Pega firme. Volta a Casa Grande. Você viu quem está chegando aí na Xamã TV para comentar junto com você? Depois do lance você comenta para o Casa Grande. Olha o Patrick Vieira chegando. Sai do gol. Sai do gol não. Paulinho tentou tirar. Tira ali. Renato Augusto sobrou no pé do Souza. Número 30. Souza parte para a primeira marcação. Toca no meio no Maicon Leite. Maicon Leite. Alessandro estava lá para fazer a interceptação. Você viu quem chegou aí? O Casa Grande. Não sei não. É o Romarinho. Você vai ver uma entrevista dele no show do intervalo aí. Vai começar a comentar aqui com a gente na Xamã TV aí. No show do intervalo. Não perca a entrevista com o Romarinho. Olha o Patrick Vieira pela esquerda. O domina fez o cruzamento. O toque de cabeça tira a zaga do Corinthians com o Paulo André. Romarinho virou na esquerda com o Emerson Sheik. Perde a bola. Serve e domina o número 2, Ayrton. Veio do Coritiba. Esse aí é o Wesley. Teve uma boa passagem pelo Santos. Márcio Araújo. Vem se destacando no começo do ano. Juninho. Serve o Patrick Vieira pela direita. Também vem se destacando pela raça. Patrick Vieira. Esse é Maicon Leite. Márcio Araújo. Mandou no Patrick Vieira. Patrick Vieira mandou um toque na esquerda no Juninho. Juninho fez o cruzamento. Olha o time do Palmeiras chegando. Tira a zaga do Corinthians. Driblou com o Categorio Souza. Mandou no Wesley. O Wesley mandou para o meio. Pau. O Landré. Tava lá para tirar. Esse aí é Henrique. Que vem mostrando muita raça também para tirar o Palmeiras da lama. E levar de volta da onde nunca devia ter saído. Olha o time do Palmeiras chegando. Só da Palmeiras. E o Juizapita. Para terminar o primeiro tempo. 1 para o Corinthians. Gol de Romarinho. Aos 17 minutos. 0 para o Palmeiras. Volta aí Casagrande. O que você achou do primeiro tempo? O jogo foi uma bosta. Estou aqui comendo um belo do cheeseburger. Aqui está uma delícia. Fique agora com a entrevista de Romarinho. Dando um olho para a galera da Xamã TV. No próximo jogo ele estará aqui comentando com a gente. Ai, ai, Xamã Bueno. Hoje estou aqui na área para avisar o pessoal da Xamã TV. Que no próximo jogo eu vou estar na área. Para comentar para o povo. Que é isso ai, mano. É isso ai mesmo. Estou aí para narrar os partidos. É isso ai, mano. Estou muito feliz de estar fazendo parte da Xamã TV. O próximo jogo é nóis. É isso ai, mano. É isso ai. Quero aproveitar também para divulgar meu novo CD de funk. É isso ai, Romarinho. O Zado, moleque ligeiro. É isso ai. Valeu, falou. É nóis. É abração. É isso ai, moleque Zico. É isso ai, é nóis. É nóis. É nóis. Bom, vamos lá para o começo do segundo tempo. Bola em jogo. Começa Corinthians. E Palmeiras. Segundo tempo. Clássico derby paulistano. Aí está. Wesley domina pela direita. Fábio Santos. Esse é Ralf. Serviu com categoria. Emerson pela esquerda. O Emerson driblou com uma categoria incrível. Bateu para o gol. Bateu para fora. Tiro de meta para o time do Palmeiras cobrar. Um lindo lance de Emerson Sheik aí, ô Casagrande. O que você achou do Emerson Sheik aí? Acho que o Sheik deve sair para entrar o Guerreiro aí. É isso que é a minha opinião aí. Olha o Renato Augusto. Mandou no Pato. O Pato serviu o Romarinho. O Romarinho serve o Alexandre Pato. Alexandre Pato dominou. Bateu para o gol. Tirou a zaga do Palmeiras. Esse aí é Alessandro. Não, o Patrick Vieira domina pela esquerda. Vem chegando o time do Palmeiras aí com o Patrick Vieira. Patrick Vieira passando fácil pelo Alessandro. Patrick Vieira, número 21 do Palmeiras. Arrancou pela esquerda. Olha o Patrick Vieira aí. Cruzou. Lá para o Valdívia. Sai do gol. Cássio. E fica com a bola. O que você achou da saída do Barcos do Palmeiras aí, ô Casagrande? Achei que ele traiu a nação verde aí, né? Olha a bola na frente do Alexandre Pato. Dorminou. Bateu para o gol. Fernando Pras. Defendeu de novo. Outro chute para o gol. Olha o Renato Augusto. Serviu de novo. Alexandre Pato. Alexandre Pato dominou. Que categoria de Alexandre Pato. Pelo amor de Deus. Só fala Emerson Sheik. Arrancou. Perdeu a bola para a Souza. Volta a comentar aí, ô Casagrande. É, achei que ele... Que é isso aí, né? É isso aí. Sempre os comentários maravilhosos aí de Walter Casagrande, né? Por isso que nunca demitimos ele. Olha a bola na frente do Jorge Valdívia. O Valdívia, o Mago, dominou para a direita. Cruzou para o meio. Opa, vai com o Lich. Tira o Chico. Mandou para longe o zagueiro corintiano. Mas a bola já é do Palmeiras de novo com o Juninho. Juninho serve Márcio Araújo. Esse aí é o Juninho. Esse é o Jorge Valdívia. Valdívia, o Mago. Patrick Vieira. Chicão. Tirou, mandou no Paulinho. Tentou o toque na frente no Sheik, mas a bola sobrou com o Ayrton. Valdívia, comando meio-campo do Palmeiras. Manda a bola no Patrick Vieira. Ayrton dominou. Arrancou. Passou, Paulo André. Ayrton driblou todo mundo. Bateu. Puta que pariu. Para fora. Sumiu ali da marcação. Agora vai entrando o Charles. Número 98 no lugar do Patrick Vieira. Número 21. Sai o Patrick Vieira. Entra Charles no time do Palmeiras. E vai fazer alteração aí. O time do Corinthians também. Já, já. Vamos ver quem vai entrar aí no time do Corinthians. O que você acha que vai entrar, o Casagrande? Eu quero que entre o Guerreiro aí. Eu acho que é o Guerreiro aí. E é isso mesmo que vai acontecer. Vai entrar Guerreiro. Número 9. Vai sair o Emerson Sheik número 11 no time do Corinthians. Esse aí é o Romarinho. Serviu o Paulinho. Paulinho aí. Uma estrela danada aí jogando pela seleção brasileira. Alexandre Pato. Provavelmente deve sair no meio do ano. Renato Augusto. O Paulinho. Não o Pato. Olha o Sheik. Vai sair daqui um pouco. Emerson Sheik. Bateu pro gol. Bateu fraquinho. Sobrou pra ele ainda. Henrique. Tava lá o zagueirão palmeirense pra tirar a bola. Esse aí é o Alessandro. O Alessandro mandou na direita com o autor do gol. Romarinho. Romarinho puxou pela direita. Arrancou. Tentou fazer o cruzamento. Cruzamento muito forte. Tira de bicicleta ali o Ayrton. Olha lá. Tentou tirar o Fábio Santos. O Fábio Santos domina pra time do Corinthians. Mandou a bola no Renato Augusto. Renato Augusto mandou a bola no Paulinho. Paulinho dominou de fora da área. Bateu pro gol. Sobrou pro Romarinho. De novo na cara do gol. Fernando Pras. Faz a defesa pro time do Palmeiras. Agora sim vai ter outra ação no time do Corinthians. É isso aí. Emerson. Entra Paolo Guerreiro. No time do Corinthians. Vai cruzar aí o Renato Augusto. O Renato Augusto fez o cruzamento. Chicão. Passou. Sobrou pra Guerreiro. Tira a zaga do Palmeiras. Esse aí é o Paulinho. Tava ali como o último homem. Romarinho. Chicão. O que o Chicão tá fazendo aí, minha gente? Sobrou pra Alexandre Pato. Na cara do gol. Gol. O do Corinthians. Alexandre Pato, número 7. Bota o hino aí, produção. Dois para o Corinthians. Zero para o Palmeiras. Ah, Alexandre Pato. Marcando o gol. O do Corinthians aqui no Pacaembu. Olha o time do Palmeiras chegando antes do Casagrande. Comentava em Palmeiras. Não vem mais. Casagrande, o que você achou do gol? Muito bonito, né? Muito bonito. Não preciso nem perguntar, mas vou perguntar. Ô, Francesco, o gol foi legal? Sim, é tudo tranquilo. É, tô comendo aqui uma pizza. Mas ninguém perguntou não, Francesco. Foda-se, mas eu tô comendo. Olha o Charles dominando pro time do Palmeiras. Charles. Olha o Wesley arrancando o tiro. Com categoria tiro. Mais um. Bateu pro gol. Bateu pro gol de novo. Gol. Gol. É, do Palmeiras. Bota o hino aí. Charles, número 98. Dimeiro. E para o Palmeiras aqui no derby paulisteiro. 2 para o Corinthians. 1 para o Palmeiras. Walter Casagrande. Já aproveita e comenta aí o gol do Palmeiras. Pô, tudo um gol cagado, né? Bola sobrou pro cara. O cara bateu pro gol, mas bateu bem. Bateu bonito. Bateu com estilo. Mereceu o gol aí. O número 98 do Palmeiras aí. Mas eu quero informar aqui que... Olha o Palmeiras chegando de novo com o Souza. Souza driblou. Pelo amor de Deus. Cruzou para o Chicão. Tava lá pra salvar o time do Corinthians num possível gol de empate. Esse aí é o Wesley. Pressou no Palmeiras. 79 minutos. Faltam 10 minutos pro fim do jogo. Olha aí. Michael Leite fez o cruzamento. Souza de cabeça. Sobra pra Wesley. O Wesley tira. Paulinho. Renato Augusto serve Romarinho. Romarinho tentou servir na frente. Será que chegou o Pato? Ou será que chegou o Juninho? Juninho tava lá. Pra chutar pra frente. Chegar firme aí o time do Corinthians. Esse aí é o Wesley. O Wesley dominou. Mandou bola na frente. Não mandou ninguém. Mandou atrás do Henrique. Henrique... Fabio Santos tava atrás do Toco ali. O Michael Leite. O Francesco Mozzarella tava impedindo aí o Michael Leite. Sim. Completamente na banheira. Esse é bom. Arara. Não xinga os jogadores não. Senão você vai ser xingado, hein. Vai entrar o... Olha. Meia, meia, meia aí. O FIFA fez questão de filmar. Entra Fernandinho. Sai Juninho. Meia, meia, meia aí. Olha que beleza, hein. Só que belo passe do Paulo André, hein. Olha o Michael Leite pela direita. Arrancou. Cruzou. Olha o gol do Palmeiras. Gol! O Valdivio. O Valdivio. O Valdivio. A empata para o Palmeiras. Bota o hino. O Valdivio. O Valdivio. Romarinho bateu para o gol. Bateu para fora. Devia ter arrancado mais, né não, Casagrande? O gol do Palmeiras foi uma falha ali do goleiro Cássio. E o chute do Romarinho foi uma bosta. Valeu, Renato Augusto. Serviu o Romarinho na frente de novo. É a chance do Corinthians. Romarinho. Tava lá, Fernandinho, para tomar. Esse aí é Marcelo Araújo. Três minutos para o fim do jogo. Será que o Palmeiras consegue a virada? Seria histórico, hein? Dominou o Chicão. Alexandre Pato. Esse aí é Fernandinho. Souza. Fernandinho. Domina a Souza. Domina para o time do Palmeiras. Esse aí é Charles. Charles serve o Wesley. Wesley domina, manda no Valdívia. Valdívia serve Charles. Fica tocando a bola. O time do Palmeiras parece que está feliz com o resultado. Um minuto já cresce o seu juiz aí, ó. A bola não mais para o Araújo. Fez o cruzamento. Tira a zaga. Ralf. Tava lá para salvar o time do Corinthians. Não é possível virar. Daí o juiz apita. Para terminar o jogo. É dois para o Corinthians. É dois para o Palmeiras. Falta, Casagrande. Muito bom comentário, hein, Casagrande. É meu Deus do céu, hein. Vamos para as cobranças de pênalti para decidir quem ganha esse clássico. São penalidades máximas. Penalidades máximas para decidir quem vai ganhar o jogo aqui, hein. O jogo acabou 2x2. Chicão vai para bater o pênalti. Chicão, Fernando Pras. Foi buscar a cobrança do Chicão. Agora é a chance do Ayrton. Ayrton pode botar o Palmeiras na frente. Partiu. Ayrton bateu. Cássio. Pega Cássio. Duas cobranças. Dois chutes pelo goleiro. Defendeu. Alexandre Pato. Bateu. Golaço. Gol do Corinthians. Alexandre Pato. Vai o número 7 também do Palmeiras. Michael Leite. Partiu. Bateu. De cavadinha. Gol do Palmeiras. Vai Renato Augusto. Renato Augusto para bater o... Pênalti. Gol. Gol do Corinthians. Renato Augusto. Batendo a penalidade. Nada. Bateu na falta. Olha a Chárez. Autor do primeiro gol do Palmeiras. Partiu. Chárez. Que categoria. Gol. Gol do Palmeiras. Aí o primeiro... Autor do primeiro gol do Corinthians. Romarinho. Partiu Romarinho. Que estilo de Romarinho. Gol. Gol. Gol do Corinthians. Romarinho. Botando o Corinthians na frente de novo. Vai Valdívia. Partiu. Número 10. É o Mago. Empatou o jogo. Bateu. Gol. Gol. Oldo Palmeiras. Valdívia. Aí está Paulinho. Paulinho para bater a penalidade. Partiu. Paulinho. Bateu. Gol. Dava para o Fernando Pras buscar. Gol. Oldo Corinthians. Paulinho. É a chance do Corinthians ganhar o jogo. Souza número 30. Pressão para o palmeirense. Pressão para o palmeirense. Souza bateu. Gol. Que categoria. Gol do Palmeiras. Agora vamos para as alternadas. Paolo Guerreiro. Guerreiro. Partiu. Guerreiro. Gol. Gol do Corinthians. Guerreiro. Quem vai bater é o Wesley. É o Wesley. Pressão para o Wesley. Cássio no gol. Está pressionado o Wesley. Bateu. Bateu. Que categoria. Uma bomba. Gol do Palmeiras. O Wesley. Vai Fábio Santos. Fábio Santos. Chegou no Fábio Santos. Já se cobrou. Fábio Santos bateu. Fernando Pras. Foi buscar. É a chance do Palmeiras. É a chance de Márcio Araújo. Se fazer. O Palmeiras ganha o jogo. Márcio Araújo. Gol. Gol. Do Palmeiras. O Palmeiras sai vitorioso. No derby paulistano. Bota o hino do Palmeiras aí. Produção. É. Tem que colocar esse tipo de hino aí. Porque tá sem dita. Se eu botar o hino de verdade. Eu tomo direito autoral. É uma beleza. Mas é isso aí. Pessoal da Xamantv. Espero que vocês tenham gostado de mais uma transmissão. Dá seu tchau aí. Casa Grande. Gostou do resultado? Na verdade não. É porque eu sou corintiano. Mas enfim. Deu. Palmeiras. Flávio Santos bateu o pênalti. E errou. Aí o Márcio Araújo foi lá. E marcou. Dando a vitória para o time do Palmeiras. Então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Deixem aí nos comentários. Os jogos. Os clássicos. Que vocês querem que apareçam. Aqui. No Xamantv. Um abraço para vocês.